Ele foi o primeiro brasileiro a ter a emoção de participar de uma missão espacial. Nós vamos começar agora com o astronauta Marcos Pontes. Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, agradeço muito essa oportunidade. Marcos, você sabe que eu já comentei com você antes de começar a entrevista, quem insistiu muito para que nós convidássemos você para estar aqui no programa foram os meus filhos que assistiram uma palestra sua na escola britânica em São Paulo e ficaram encantadíssimos com a sua palestra, que aliás é uma das atividades que você hoje realiza com frequência. E ficaram encantados sobretudo em conhecer essa outra parte do mundo e essa outra visão do planeta. Queria começar contando um pouquinho da sua história. Era um sonho de infância? Você vem aqui do interior do estado de São Paulo, né? Isso. Eu sou do interior aqui de Bauru e eu gosto muito de falar isso. Falar das raízes, assim, de onde a gente vem, isso é importante. Manter isso para o resto da vida. E é mesmo. E eu comecei como eletricista aprendiz da Rede Ferroviária Federal, quando eu tinha 14 anos. Meu pai era servente do IBC, Instituto Brasileiro do Café. Então essa jornada começou faz tempo. Eu acho que começou de um jeito bom, vendo o que era possível fazer as coisas. Isso é uma coisa que eu falo muito com os jovens hoje em dia, que você vê alguns deles desmotivados. Você fala assim, não, você não tem que estar desmotivado. Você tem muita coisa aí dentro que é muito útil para todo mundo. Você tem que colocar para fora isso. Eu adoro fazer isso. Conversar com jovens é uma das melhores coisas. Pois minha carreira foi dentro da Força Aérea, até o momento em que eu fui para Houston. Nesse treinamento de astronautas, começou em 98. Então desde então eu estou nessa função civil de astronauta. E estou lá. Você foi para Houston em que ano exatamente? 98 ou 98? 98. 98. 98. Você foi selecionado pela Aeronáutica Brasileira para fazer esse programa de intercâmbio com a NASA, é isso? Não, não. Na verdade o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional em 1997 como um dos países participantes desse complexo científico, né, que é essa estação, a órbita do planeta. E com isso o Brasil ganhou o direito de ter um astronauta e ter experimentos sendo feitos na estação. E me selecionaram em 98. E quem fez a seleção foi a Agência Espacial Brasileira, que é a representante do Brasil nesse consórcio. E aí foi que você iniciou o treinamento já em 98? É, o treinamento começou em 98, na verdade o curso, né, que a gente começa com um curso. Um curso de dois anos, então começou em outubro de 98, terminou em dezembro de 2000, e desde então eu estou lá em Houston, em treinamento, vamos dizer assim. É aquela vida dos astronautas, você treina, você nunca sabe quando você vai voar e se vai voar, mas você continua no treinamento até um dia em que você é escalado e assume uma posição numa tripulação. Mas como foi esse dia? Porque a missão na verdade não era uma missão americana, é uma missão russa com a cooperação da NASA e portanto dos americanos, não é isso? Isso, a Estação Espacial é um consórcio, né, são 16 países, e os dois majoritários, dois dos majoritários, são os Estados Unidos e Rússia. Então a Rússia tem praticamente metade da estação. Se você se lembra daquele acidente do Colúmbia, aconteceu em 2003, então os voos americanos ficavam prejudicados durante bastante tempo. E a Agência Espacial Brasileira achou por bem, ao invés de esperar o momento em fazer o voo no ônibus espacial, que me transferisse para a Rússia, que é um dos parceiros também, e fizesse o voo com os russos, que era feito também pelos americanos, diga-se de passagem, o Jeff... Sim, até que tinha um colega seu que era americano. Exatamente. Isso, o Jeff Williams. Agora, você para especificamente a missão, essa missão espacial, em 2006. Isso. Qual foi o tempo de preparação? Bom, quando alguém disse que você, Marcos Pontes, vai tripular esta espaçonave. O tempo dado de treinamento específico, que chama para uma missão específica, a gente chama de treinamento específico, né, vem do treinamento antes, depois vem do treinamento específico. Foi de seis meses para essa missão. Na cidade das Estrelas, lá em Svios, no Igaradok, que eles chamam, né, do lado ali de Moscou. Seis meses para aprender tudo sobre o Soyuz, que era a espaçonave usada, tudo sobre a parte russa da estação espacial, e também três meses, com o comitante nos três meses para aprender russo. Um pouco, né? Então, realmente, o tempo de me estuda. Linguagem de bordo. Exatamente. Eu acho que fosse inglês até. Eu acho que fosse os dois. Aliás, a conversa, às vezes, em duas línguas. Por exemplo, o Pavel, o comandante nosso, ele fala, obviamente, bem em russo, e não gosta de falar em inglês, mas ele entende inglês. E eu, logicamente, para mim é mais fácil o inglês do que o russo, muito mais tempo de preparação nisso. Então, eu falava muitas vezes com ele em inglês, ele respondia em russo, e assim a gente continuava funcionando. E o americano, obviamente, se integrava falando no seu idioma paterno. No inglês, exatamente. Agora, você teve, nesses seis meses, treinamento também para uma missão em regime de normalidade, e suponho, num regime de anormalidade, de acidente. Que tipo de acidente poderia ter ocorrido para o qual você foi preparado para enfrentar? E até para enfrentar a morte. Eu imagino que, em algum momento, alguém tenha dito lá, olha, pode ser que se houver um acidente com esta característica, você não volte mais ao planeta. Muito, sem dúvida. Isso é uma coisa que, todos nós que estamos trabalhando dentro dessa área, o voo espacial, ele é um voo perigoso, atualmente ainda. Não existe maneira de falar, isso aqui é 100% seguro. Pelo contrário, existe uma chance de 1,4% de acontecer um acidente fatal em um voo. Isso calculado nos sistemas apenas do veículo. Agora, quando você entra ali, você tem que entrar determinado. E isso é uma coisa que eu costumo falar com as pessoas, às vezes as pessoas estranham, assim. Eu entraria nessa missão, mesmo se eu soubesse que aquele foguete, depois de dois minutos, ia explodir. Porque aquela... A sua determinação era tal, a ponto de você, quer dizer, você estava preparado até para a morte. Exatamente. Isso é o que a gente tem ali dentro. Todos os astronautas têm esse tipo de preparação. E as famílias. E é importante isso no seguinte sentido. Quando a gente entra numa função dessa, você recebe o que dentro da FAB, dentro de uma área militar, a gente chama de levar a mensagem a Garcia. Você recebe uma missão e vai até o final, independente dos sacrifícios, se você está sozinho, se não está, você vai fazer aquilo lá. Um piloto de combate tem que ter isso também. Quando você decola com um avião para fazer uma missão, se você, a primeira coisa que acontecer é você retornar, você não cumpriu a sua missão. Então, você tem que ter isso aí muito enraizado dentro de você. E funciona, tanto que as missões continuam acontecendo. Acontecem acidentes? Sim. Nós investigamos, melhoramos os sistemas e continuamos a fazer as missões. Então, esse é o tipo de determinação que a gente tem que ter para levar uma bandeira do Brasil. Quando houve aquele acidente com a espaçonave americana, você já estava treinando. Você já tinha, não sabia ainda exatamente em qual voo, em que momento você iria ao espaço. Mas você já era um astronauta. Você pensou em desistir ou não? A mente continuava determinada, ainda que pesarosa, ainda que com sentimento de tristeza por ter perdido colegas que certamente você conviveu em algum momento na NASA. Mas você continuou determinado? Sem dúvida. Aliás, daquela tripulação, eu conhecia bem todos eles. Trabalhei três anos com o Mike, eu treinei com o Ilan, por exemplo. Então, a gente é muito conhecido. Mas isso faz parte. E não existe a palavra de desistir nesse tipo de profissão. Você fica chateado com coisas que acontecem, não do lado operacional. Às vezes, você fica chateado com coisas que acontecem do lado administrativo, do lado político, que não tem nada a ver com a gente. Mas nessa área não existe isso. Então, a determinação é tanta que desistir é riscado do dicionário. Marcos, qual foi a maior emoção para você? O momento do lançamento, o momento do voo ou o momento difícil que é o retorno? São momentos difíceis e distintos, vamos dizer assim. Para o lançamento, existe toda uma pressão psicológica bastante forte em cima da tripulação. É um treinamento longo, é uma preparação bastante intensa para aquele momento da decolagem. Existe uma pressão, logicamente, de imprensa, de gente em cima, que deixa a parte psicológica mais comprometida. Então, normalmente, você senta ali naquele foguete e dá um alívio. Você fala, ok, agora somos nós aqui, agora está na nossa área de ação. E aí, a decolagem em si, dinamicamente, ela não é tão agressiva quanto o retorno. A parte do espaço, ela é agressiva para o organismo, mas não é tão dinâmica quanto a decolagem e o retorno. Então, é menos emocionante. É menos emocionante nesse sentido. A emoção, portanto, fica mais forte na volta. É, a parte dinâmica do voo é muito mais intensa na volta. É curto, são três horas praticamente do momento do desacoplamento. Os últimos 28 minutos dessas três horas, é onde acontecem todas as ações dinâmicas, a separação dos módulos, toda a reentrada, o aquecimento da reentrada, a abertura de paraquedas, G. Então, a gente sabe que está, de certa forma, na mão de Deus ali durante alguns minutos. É onde há mais chances. Há mais risco no lançamento ou nessa reentrada na atmosfera? São semelhantes. 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 É uma profissão arriscada. Mas a gente está lá justamente para abrir caminho para que isso seja possível, por exemplo, até turismo espacial no futuro com mais segurança. Então, a gente usa tanto os sistemas, usa a nossa vida, usa o nosso corpo para ajudar no desenvolvimento de novos sistemas mais seguros, etc. Sem contar toda a pesquisa científica que vem. Sem dúvida. E nós vamos falar sobre isso no próximo bloco com o Marcos Pontes, o nosso astronauta brasileiro. E agora, Marcos, nós vamos falar sobre agarrar oportunidades. No seu tempo, é uma virtude? No caso do Marcos, foi. Ele agarrou aquela oportunidade como uma coisa única na sua vida. Confira agora na dica de hoje do nosso consultor empresarial, Luiz Marins. Marins, com você. Passamos de volta na entrevista com o astronauta brasileiro, Marcos Pontes. Marcos, a emoção não faltou durante todo esse período, sobretudo durante a viagem espacial. Vem uma pergunta que é lugar comum, mas ela é inevitável. Qual é a emoção de ver o planeta Terra de longe? Porque é uma experiência que pouquíssimas pessoas tiveram o privilégio de acompanhar, de realizar. Emociona? Muda o estado de espírito? Demais. Muda. É impossível uma pessoa ir ao espaço e voltar à mesma pessoa, vamos dizer assim. Você muda em muitos aspectos. E a visão do planeta, você se sentir, de certa forma, como um cordão umbilical cortado. Explico por quê. Tudo que a gente vive está aqui na Terra, de certa forma. De repente você se vê fora disso. E pode se destacar disso de uma hora para a outra. Do completo. Do completo. Então, você se sente com o cordão umbilical cortado. De repente você nota o tamanho que você é. Perante ao planeta Terra, que é bonito demais, diga-se de passagem. E aí você olha para trás, vê todas as estrelas, em todo o resto. E você vê como um planeta pequeno, comparado com tudo aquilo. Aí você tem a noção exata do que a gente é, fisicamente. De quanto que a gente vive, que é muito pouco em relação ao universo como um todo. E você começa a pensar, o que eu faço nessa Terra? Qual a minha função nisso aqui? Será que eu vou passar a minha vida inteira, preocupado só com o meu umbigo, por exemplo. E viver esses 80 anos, sei lá. E quando eu morrer tudo vai passar, tudo vai acabar. Ou será que se eu destinar algum dos meus períodos, algum tempo, alguma coisa, para deixar ideias. Para trabalhar com as pessoas. Para ficar mais próximo das pessoas. Então você volta para cá muito mais chegado nas pessoas. Você volta para cá pensando em educação. Que é uma coisa essencial em todo aspecto. Você volta para cá pensando em meio ambiente. Você não vê sentido em discriminação. Todo tipo de diferenciações. Por religião, qualquer coisa. Então você volta para a pessoa mais próxima das pessoas. Aí você pensa assim. Será que isso aqui é só com uma pessoa em si? Isso aconteceu comigo? Não. Converse com qualquer astronauta, qualquer cosmonauta. Você vai ver que é a mesma coisa. Então é alguma coisa que acontece mesmo. É uma elevação. Você fez vários experimentos. Cinco ou seis, se não me engano. Foi isso? Oito. Oito experiências no espaço. Com a cooperação de universidades e escolas brasileiras. Teve alguma experiência, mas é representativa, cujo resultado já tenha possibilitado evolução em alguma área? Sem dúvida. A realização de experimentos em microgravidade foi o ponto central, objetivo da agência espacial quando ela criou a missão Centenário. Embora o astronauta seja uma coisa que apareça bastante, mas os experimentos são o ponto central dessa missão. E nós levamos oito experimentos. Juntaram-se a outros 82 que haviam na estação, nós tivemos experimentos científicos, vamos dizer assim, que ainda continuam em desenvolvimento, como análise e reparo de DNA, que é uma coisa importante para voos de longa duração. E experimentos tecnológicos também, como os experimentos da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eles desenvolveram um método de transferência e controle de calor e controle de temperatura dentro do ambiente de microgravidade. Para que serve isso? Não, serve para justamente resfriar e manter constantes temperaturas em certas partes de satélites. Tecnologia que a gente importava e hoje a gente tem aqui. Agora, uma coisa interessante também é que isso não serve só para isso. No meio de todo esse desenvolvimento acontecem os spin-offs, que eles chamam, né, de... São tecnologias que podem ser usadas em outras coisas que não têm nada a ver com espaço e eles também usam isso para manter controle de forno de padaria, inclusive. E funciona bem. Mesma experiência? Mesma experiência. Então, é uma coisa interessante desenvolvida lá. Vai aqui, eu aproveito também a oportunidade para elogiar de público o trabalho desses cientistas verdadeiros, cientistas brasileiros, que encararam o ambiente de microgravidade, desenvolveram seus experimentos. Faz dez anos que eu trabalho com experimentos de vários países. E eu sei toda dificuldade que existe em desenvolver o experimento, desenvolver o equipamento, qualificar para poder colocar na situação. E eles fizeram suas aplicações também, né? Eles fizeram isso, foram elogiados pelos Estados Unidos, pela Rússia, por todos os países. Faz especificamente a Universidade Federal de Santa Catarina? Todos os cientistas que trabalharam. O Centro também lá de Campinas trabalhou, então é uma coisa muito boa. Agora, Marcos, de novo, olhando aqui o meu Vivo Zap, houve, por parte do governo brasileiro, um investimento de 40 milhões, foi isso? Não, 10 milhões. 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. Tanto 22, 23 milhões de reais em valores de hoje, na preparação, eu diria, no investimento para que você pudesse ocupar essa missão espacial. Alguns ronais criticaram o governo por conta deste investimento. E também porque houve, na sequência, você pediu baixa da Força Aérea, acho que dois ou três meses depois. Dois meses. Dois meses depois da missão espacial. Mas você encara isso? Como é que você vê isso? Você acha que houve aí um pouco de intolerância, uma visão curta? Ou houve alguma crítica que tenha sido procedente, você reconheça? Eu queria ouvir um pouco da sua opinião. É isso, é importante falar sobre isso, porque, de certa forma, mostra um certo despreparo de certos setores do país com relação a esse tipo de atividade. ou o desconhecimento de como é feito no exterior esse tipo de atividade. Com relação a gastos ou o custo da missão... Gastos e investimentos, né? A relação por onde é que você olha. Enxerga, né? Então, com relação a esse investimento feito na missão, isso, obviamente, como tripulante, é uma coisa que passa por cima da gente, porque minha função não é administrativa dos recursos do programa espacial, vai sim executar as missões nas quais eu sou destinado para fazer isso. Mas, se você comparar, analisando o ponto de vista, se você comparar com os outros projetos do mesmo programa, ou aquele programa com outros programas, você vai ver que o gasto ou esse investimento foi bastante reduzido, e com uma visibilidade, tanto é que apareceu tanto, muito maior do que todos os outros. E a utilização, a gente não vê só no setor científico, não vê só no setor de apresentação das empresas brasileiras lá fora, que isso também conta, um cartão de visita, que o país tem essa capacidade. E esse é um ponto importante do programa da Estação Espacial Internacional também. Mas, principalmente, na formação, ou vamos dizer assim, na motivação da nossa mão de obra no futuro, recursos humanos. Veja bem que essa missão, ela conseguiu motivar jovens no Brasil todo, mais do que qualquer outra coisa que foi feita até hoje dentro do programa espacial. Sobre essa parte da reserva, da Força Aérea, isso é uma coisa importante também. Todos os astronautas que voaram comigo, ou eles são civis, ou eles são militares, que eram militares e hoje estão na reserva. Porque isso é feito normalmente em todos os países. Astronauta é uma função civil. Então, eu estou, na verdade, fora da ativa da Força Aérea desde 1998, faz 10 anos. E esse trabalho... Interessante isso, eu não sabia. Astronauta é uma função civil. Civil, civil, exatamente. E, para o tipo de atividade que o astronauta tem e pode desenvolver completamente as habilidades ou possibilidades para o país, que inclui, inclusive, que inclui trabalhos com políticos, com agências internacionais, etc., isso aí não é compreendido, ou não pode estar dentro da hierarquia militar ativa. Por isso, vamos dizer assim, todas as agências do mundo que têm astronautas militares, que existem astronautas civis, que são de background civil, e aqueles que vieram da carreira militar, quando chegam a um certo ponto, transferem para o lado civil, porque é assim que prossegue a carreira. Ah, para finalizar, Marcos, nesta... Quando você vai a uma missão espacial, como essa que você fez, liderada pelos russos e americanos, há segredos? Há pontos em que você ou assina um contrato, ou estabelece um juramento onde você não pode reproduzir determinado tipo de informação, ou não? Existe um acordo feito, que você é obrigado a fazer parte, desde o momento que você entra na função de astronauta, com relação à propriedade intelectual, propriedade industrial, para alguns tipos de produtos que são colocados na estação por empresas, por exemplo, que desenvolveram todo aquele produto. Então, se você trabalha naquela área, logicamente, você não pode liberar aquelas informações, a não ser para aquela empresa em si. Então, isso aí é importante, e é uma coisa que é mantido realmente... Com rigor, e você, inclusive, certamente assinou aí contratos de confidencialidade, para poder preservar o justo, afinal, certamente, quem fez um investimento enorme em determinadas tecnologias, não deseja que ela caia no colo de um concorrente, depois de anos de investimento de graça, ou quase de graça. Exatamente. Bom, e queria fazer uma referência, te agradecendo a presença aqui no programa, mas, sobretudo, o fato de que você mencionou que a sua vida mudou, e mudou por uma elevação. Você ficou mais próximo de você mesmo, do ser humano, certamente da sua fé, você imagina que você seja católico, certamente as suas orações ficaram mais vibrantes depois dessa experiência. Esse é um bom exemplo para quem está nos assistindo, porque você não precisou passar por uma situação de risco. Eu tenho amigos que só mudaram as suas vidas quando quase as perderam. Você elevou a sua vida, felizmente, sem ter o risco, pelo menos o risco eminente, de perder. Marcos Pontos. Muito obrigado por você ter vindo ao programa. Obrigado, obrigado. Sucesso, você seja sempre um bom exemplo, sobretudo para a garotada, para os homens. Obrigado, obrigado. Vocês estão em casa, obrigado pela sua audiência. Showbiz nos volta na próxima semana, no mesmo horário, direto, Vim Bratel, dos seus estúdios, na Béria Associados, em São Paulo. Uma boa noite, ótima semana para você. Tchau. Showbiz nos volta na próxima semana, no mesmo horário, Showbiz nos volta na próxima semana.